Kirk, eu tenho esse biscoito Mas você vai ter que escolher Se você comer o biscoito, não vai ganhar a pepeta Quer o biscoito? Então tá bom Tem aqui também uma coisa que você adora Que é o brinquedo de língua Você quer o brinquedo de língua? Se pegar, não ganha a pepeta Tem também esse daqui que você adora A tampa do nonone Não? Também não? Então tá Esse você não vai resistir Pepeta Pepeta Ai, que pepeta mais gostosinha Você não resiste a uma pepeta? Ai, me dá essa pepeta Eu vou pegar pra mim Me dá que eu vou dar pra algum cachorro Carente de rua Me dá, me dá pepeta Eu vou pegar Me dá, me dá, me dá pepeta Larga pepeta Não? Então pode zoar pepeta, é sua É sua pepeta, é sua É sua pepeta